O Hospital do DF abre processo contra César Black. O Hospital Universitário de Brasília abriu um processo administrativo para apurar uma denúncia de abandono de emprego por parte do participante que está no Big Brother, o César Black. Segundo o órgão, o enfermeiro acumula, aspas, faltas injustificadas, fecha aspas, desde fevereiro, quando ele já estava no reality. É meio óbvio, né? Porque se ele está no reality, não tem como ele estar, né? Enfim, a informação foi inicialmente trazida pelo Metrópolis e confirmada por Splash. Segundo a instituição, Black tirou férias em janeiro, quando ingressou no programa da Globo. Só que em fevereiro, ele utilizou o acúmulo de banco de horas e a bônus, mas passou a registrar ausências sem explicação prévia. Essa parte aqui me deixa emocionado. Sem explicação prévia, ninguém conhece o Big Brother, né? Nem o pessoal que trabalha lá. Gerando descontos na folha salarial. Em março, por só ter tido faltas sem justificativa oficial, que é o abono, licenças, férias e banco de horas, ele passou a ser alvo desse processo que se iniciou. Informações públicas contidas no portal da Transparência indicam que Black tirou licença em alguns dias do mês de janeiro, ainda antes do Big Brother, mas já no período de confinamento. Já em fevereiro, o enfermeiro tirou licença em dois dias. Nesses dois meses, não houve descontos fora dos triviais na folha de pagamento. Os dados de março ainda não estão disponíveis aí. Ainda de acordo com o portal, Black é contratado CR pelo hospital. Splash tentou contato com a equipe de Black para buscar um posicionamento e aguarda retorno até então. Gente, isso acontece ano após ano com participantes que têm determinadas profissões, né? Médicos, enfermeiros. Já teve caso de advogado também, policial. Não me lembro se foi a Ana Mara. A Ana Mara foi uma procuração para uma amiga, para caso ela não fosse eliminada nas quatro primeiras semanas, já que elas tinham um mês de férias, para que a amiga fosse lá e exonerasse ela. E ela foi exonerada da polícia. O que isso mostra, na verdade, é que as pessoas jogam o dado. É assim, se eu for eliminado no primeiro mês e não rendeu a coisa, tudo bem, eu volto para o meu emprego. Se passar do primeiro mês, aí já era. O que mostra que o Black quis deixar a sorte acontecer. Mas eu entendo que tem um trâmite legal nas coisas todas. Mas é muito louco a gente se imaginar que, tipo, é sem justificativa, quando literalmente o país inteiro sabe onde o César Black está, né? Exatamente. Exatamente. É implicância, pô. É uma implicância administrativa correta, o tal da burocracia. Mas acaba sendo implicância, pô. O cara que vai fazer a assinatura disso, o responsável lá, ele sabe que o cara está no Big Brother, entendeu? Ou é ciúme, sei lá. É só ele falar, pô. Regra é regra. Mas regra é regra. É, amigo. Funciona para todos, entendeu? Você não pode, como pessoa comum, abandonar o teu trabalho e é isso. Aí eu posso. Da mesma forma como você. Não, você pode porque você é dono da empresa. Mas imagina, um funcionário teve que ficar três meses sem aparecer, beleza. E aí ele fica três meses sem aparecer e está no BBB. De qualquer forma, ele não foi. E no que isso afeta a César Black? Agora a gente vê no que afeta, numa questão CLT. O único brasileiro que ainda tem CLT e não está fazendo questão. O Digginho foi embora, amiga. Ele resolveu abandonar o emprego dele. Ele foi embora porque ele é dono da empresa, entendeu? E larga a gente aqui, então quer dizer. O Digginho abandonou o emprego dele. É isso que acontece. Enquanto o César Black está no BBB, tem dois enfermeiros que estão precisando aí resolver muito mais questões por conta dele. No que a saída de Diego Schoeng do Splash Show afeta a César Black? Perguntaram aqui, ó. Como será com o UOL quando a Yash e a Orelha estiverem no BBB 24? Gente, ano que vem, de fevereiro até abril, eu estarei distante, né? Eu vou tirar umas férias, vou precisar de um abono, vou precisar de um negócio. Sem justificativa, tá bom? É um negócio que eu vou fazer. E vocês vão… Enfim, é isso, gente. Amiga, pode me deixar no coração, eu cuido de você, tá? Isso, exatamente. Você que fez palhaçada, uma hora dessas? Volta logo, Digginho. Eu enchei de coisa pra fazer. O Paulinho me mandou embora. Paulinho. Bem feito, fica fazendo gracinha, tá achando o quê? Que o Paulinho tem a obrigação de aguentar tuas palhaçadas? É por isso que eu vou pro Central Splash. No Central Splash, o Barney não se comporta assim. É extremamente profissional.